Música Então aqui fora você não teve oportunidade Educação, você não teve oportunidade Para se formar Dentro das regras da sociedade Então eu vou te tirar da sociedade E aqui você vai aprender Como volta a ser Parte da sociedade Quer dizer, é uma lógica completamente falida Música 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 Nasci em 1º de março de 1975 Aos 4 anos comecei a ler Aos 17 inicio o curso superior Aos 19 conheci meu grande amor Aos 24 fiz mestrado na Unicamp Aos 30 doutorado na Universidade de Berlim Aos 35 sofri um grave acidente Aos 36 conheci o crack Aos 40 vim parar na cadeia Aos 44 participo do grupo de teatro A gente está dentro desse sistema Da privação de liberdade A ideia de que você cometeu um delito De qualquer natureza E que a forma em que você compensa isso É perdendo a sua liberdade O que está por trás disso É que o Estado te retira do convívio social E que nesse ambiente onde ele vai te inserir Você seria formado para voltar a conviver em sociedade Uma das questões é que muitas vezes Porque o nosso sistema político O nosso sistema de prisão é tão sobre a punição Que as pessoas podem vir e às vezes Vão vir vir mais pior do que antes E muitas vezes O nosso país e nosso sistema Quando eles deixam Eles não permitem a gente olhar para o futuro Eles não permitem eles Eles não permitem eles escapar Eles não permitem eles escapar E por que você deveria ser surpreso Nós levamos suas roupas Nós levamos todas as formas que você está acostumbrado Em uma forma de expressar Em uma forma casual Em um mundo exterior E nós dizemos Agora você vai ser como todos os outros Você vai ser um número Em vez de um nome Você vai usar um uniforme Você vai comer o mesmo comida Como todos os outros Você vai se mover De aqui para aqui Em vez de hoje Em vez de todos os outros E você não consegue fazer escolhas Como você quer viver sua vida Como um individual O que é realmente uma maneira estranha Para tentar reformar uma pessoa Porque se você quer que alguém tenha a capacidade De fazer melhores escolhas Então você precisa lhe dar o poder De fazer uma escolha De qualquer tipo Como eu gostaria que o mundo fosse sem racismo Homofobia Fome Miséria Guerra Feminicídio Sem tragédias que matam pessoas Sem desastres da natureza Sem desperdício de água Alimento Pois nosso mundo Vive num momento de caos Além disso Sem cadeias lotadas E maltratadas A questão de porquê A arte para a prisão É uma que nós tomamos muito sério Então Nós acreditamos Que o projeto de prisão criativa Que as artes são um direito humana Que todas as pessoas Em todo o mundo Não importa as suas circunstâncias De ter acesso A capacidade De ser criativa De participar Em uma vida De beleza E originais E ingenuidade As coisas que são parte do que nos caracteriza como humanos Uma das coisas que o teatro pode fazer É quebrar essa lógica De que o que está acontecendo lá dentro É o que tem de pior no mundo Eu acho que a gente tem uma possibilidade de ver Não, estamos aqui Viemos ver um espetáculo no presídio Mas eu estou diante de mulheres De atrizes De pessoas que estão fazendo teatro E quando você participa nas artes Se você está fazendo teatro Ou música Ou uma pintura Ou você está escrevendo um poema Essas coisas te pertencem a você E você, em um sentido Te pertencem a essas coisas Você se tornou um poeta Você se tornou um pintor Em vez de ser um prisioneiro Que é a coisa que as pessoas sempre te chamam E sempre te lembram Que a coisa pior que você fez É a coisa que você define Para o resto da sua vida É a coisa que você tem Foi justamente com a vinda do pessoal de Michigan para cá Que causou essa impressão Essa abertura Que a gente conseguiu com a Secretaria de Justiça Então todo o esforço que a UDESC fez Que a gente fez para mobilizar durante uma semana Essa recepção aos alunos de Michigan Que foram diferentes nesses três anos Quer dizer, cada vez a gente conseguiu Algumas atividades E a cada ano a gente consegue Apoio de mais professores Para essas ações O que eu acho muito importante É uma relação de troca Eles elogiam muito As nossas experiências em extensão O PICAP é o maior programa de arte Em prisões no mundo Todo esse pensamento pedagógico Esse pensamento da ação cultural É algo que as licenciaturas desenvolveram Ao longo do tempo Da ideia de ação comunitária Do teatro em comunidades Então tem uma peculiaridade E um interesse Que é fascinante para eles Nome Marinal Jéssica Clélia Sua data de nascimento De agosto 25 de janeiro De nove de setembro 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 Vasco Havaí 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 Figueira E Flamengo Comida Feijão Macarrão Lasanha Camarão Batata frita Ovo E bife Trilha Lagoinha do Luz Lúcia De Angelina O que mais gosto de fazer Passear Com o marido Dançar Comer Cantar Nadar Filme Filho do destino Comédia Cidade de Deus Lagoa Azul X-Men Mestre dos desejos Ação Terror Romance Sonho Ver minha filha Viver mais E eu ter feito Comprar um carro Vire embora Minha liberdade De volta Minha liberdade Minha Anfang É fémini Termin Que Primera Part São Prão drin Obrigado.